Já referimos várias vezes ao longo desta playlist que o centro das atenções do View, assim como acontece também com o React, são os Components. E já vimos também que para termos a nossa aplicação a funcionar, nós necessitamos de ter uma instância do componente View. Ora, nós podemos criar os nossos Custom Components, isto é, componentes que depois podem ser reutilizados vezes sem conta. Existem várias formas de criar os componentes, eu vou aqui apenas fazer uma breve introdução e mostrar como criar um componente muito básico para percebermos a dimensão das possibilidades que nós podemos alcançar com o View. Então nós temos aqui a nossa instância View. Neste momento ela tem apenas aquilo que é fundamental para poder funcionar. Não temos aqui nenhum conteúdo dentro do wrapper onde vai estar então a instância View a funcionar. Bom, o que eu vou fazer aqui é criar um componente meu, ok? Então para isso eu vou colocar da seguinte forma View.component E agora vou abrir e fechar parênteses. Esta função do View permite-me criar um componente meu. E um componente meu basicamente é como se fosse um novo elemento de HTML. Bom, para que este componente possa ser criado nós vamos ter que inserir aqui dois parâmetros. O primeiro é o nome do nosso componente. Eu vou colocar aqui simplesmente Novo. O segundo parâmetro é um conjunto de opções. Então eu vou abrir e fechar as chavetas e tradicionalmente o que nós vamos ver é este tipo de apresentação de código, uma mudança de linha. Dentro deste espaço das opções nós vamos poder acrescentar vários campos. Mas aquele que é absolutamente fundamental é o template. Então nós vamos colocar o template. Vamos colocar aqui dois pontos. E agora muita atenção à forma como nós vamos escrever o template. O template é basicamente um conjunto de informações normalmente escritas com HTML tradicional. E que depois vão fazer parte então deste meu componente. Quando eu for colocar ali no interior da minha instância o que vai acontecer é que vai fazer um render do HTML exatamente como eu escrevi aqui. No entanto, para que nós possamos colocar aqui o texto do HTML nós não podemos simplesmente começar a escrever aqui um div. Imaginem que eu ia escrever aqui um div desta forma e colocar aqui Olá Mundo. Vamos aqui guardar e vamos testar aqui no nosso código para ver o que é que vai acontecer. Reparem como aparece aqui um erro de sintaxe na linha número 22. Que é exatamente aqui esta linha que aqui está. Para que este código que eu aqui tenho de HTML possa ser interpretado como o template do meu componente novo. Eu vou ter que colocar não as aspas mas sim um acento agudo. Ora, para isso eu vou colocar o acento desta forma e aqui em baixo vou também colocar novamente o mesmo acento. Estamos a falar obviamente do acento que nós utilizamos por exemplo para escrever o A desta forma. Então, se eu colocar aqui o texto assim como está, agora sim eu vou poder verificar. Neste caso eu não tenho nenhum erro, não vejo ainda o meu componente, eu vou poder já utilizar o meu componente na minha aplicação. Como é que eu vou fazer para o poder utilizar? Para isso vou acrescentar aqui uma nova propriedade chamada component. E o component vai ser então um array onde eu vou identificar o nome de cada componente que eu vou adicionar à minha instância. Neste caso o nome é novo. A partir do momento em que eu tenho aqui este código definido desta forma, eu posso começar a utilizar o meu componente. Ora, para utilizar o meu componente eu simplesmente tenho que colocar novo e posso deixar ficar simplesmente desta forma. E reparem o que é que vai acontecer então? Neste espaço onde temos o nosso novo elemento de HTML, se assim o poderemos considerar, eu vou passar a ter então o meu componente que tem no seu interior, no template, um div com a informação Olá Mundo. Ora, muito importante reter nesta fase introdutória o seguinte. Eu não posso ter qualquer coisa do género h1 barra h1. Copiar isto e colar aqui em baixo e colocar aqui título 1 e aqui título 2. Vamos verificar o que é que vai acontecer se eu tiver este template, este conjunto de dois elementos de HTML dentro do meu template do meu novo componente. Reparem, eu tenho o título 1, aparece, mas depois tenho aqui um erro que me diz que esta segunda linha não pode ser utilizada. E a explicação está aqui. O component template apenas deve conter um root element. Então o que é que significa isto? Significa que dentro do próprio template, se eu colocar aqui um div e agora fechar aqui o div, o que eu estou a fazer é definir um elemento root, isto é, um elemento de base. Dentro do interior deste elemento eu posso colocar o que eu bem entender. Aqui, assim, desta forma, já vamos ter a possibilidade de ver então os dois títulos e não ter qualquer espécie de erro. Ora, o que acontece então neste caso é o seguinte, sempre que eu quiser reutilizar o meu código, eu posso escrever as vezes que eu quiser e neste caso vamos ter então os componentes a serem apresentados. Obviamente que o que vamos aprender ao longo do tempo é que cada um destes componentes tem valores próprios. Vamos falar aqui sobre propriedades, sobre os métodos, sobre data, etc. E por conseguinte o que vai acontecer é que cada vez que eu coloco aqui um destes elementos, eu estou a fazer de facto uma instância do meu componente. E já agora, antes de terminar esta breve introdução, podemos também colocar desta forma e vamos obter exatamente o mesmo resultado. Esta é apenas uma breve introdução à forma como nós podemos criar components, ou neste caso custom components. De facto, este mecanismo de criação ou de exemplificação não é o mais utilizado. Aquilo que é mais utilizado é utilizando a Vue CLI, que permite criar projetos e agilizar o processo de escrita dos nossos components. Mas de qualquer das formas nós vamos, por enquanto, manter aqui o nosso sistema de aprendizagem neste tipo de cenários para que seja mais fácil perceber antes de começarmos a ter aqui projetos com mais do que um fecheiro e mais do que uma pasta.